Vou dar um bônus ainda, colocar uns sensores. Vamos supor que você quer, por exemplo, fazer um robô para a FLL. Então, vou, por exemplo, tentar colocar um sensor aqui no meu robô. Um sensor aqui. Como é que eu posso fazer ele? Bom, tem algumas maneiras. A maneira que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar uma peça que a gente chama de biscoito. Eu chamo de biscoito. Biscoito. Você é do time pedido biscoito ou bolacha? Eu sou do time biscoito. Biscoito com X ali. E você? Você fala bolacha ou biscoito? Diz aí no chat. Diz aí no chat, não. Nos comentários, né? Vou pegar os pinos. Cadê meus pinos? Ah, eu tirei meus pinos. Vou pegar os pinos, colocar aqui. Conectar aqui. Deixa eu pensar. É, vou fazer isso mesmo. Colocar aqui. Aí... Opa, saiu. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Essa peça daqui. Conectar aqui. E aqui. Botar os meus pinos aqui. E aqui. Vou selecionar tudo. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui. Coloquei aqui. E tá... Feito o nosso robô. É de perceber que ele tá batendo, tá certinho. Então, talvez um pouquinho alto o sensor, você pode abaixar. Como é que você pode abaixar? Você pode, por exemplo, substituir esses pinos aqui, simples, por pinos triplos. Por pinos triplos. E pegar uma barra de uma viga de três. E a viga no Estúdio 2.0 chama de Lift Arm. Bota aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Pronto. E tá feito o nosso robô. Então, aqui. Feito o robô bem simples. Bem tranquilo. O Estúdio é uma plataforma muito interessante. E aqui eu te mostrei algumas funcionalidades bem legais dele. Mas tem muita, muita coisa a mais que você pode explorar nele. Ok? Mas isso é papo para outro vídeo. E aqui eu te mostrei uma plataforma muito interessante. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.